Bom, para não correr risco nenhum, a gente tem. Então, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Que Deus nos abençoe nessa aula maravilhosa. Graças a Deus, Ele me proporcionou para a gente trabalhar e dar continuidade ao que a gente viu anteriormente. Então, na aula de hoje, eu vou fazer uma série de perguntinhas a vocês. Quero contar com a participação de vocês em massa, seja no chat ou no microfone, para responder essas perguntas. E quero que vocês respondam essas perguntas de acordo com o que você pensa, com o que você realmente imagina. Não se acanhe, não tenha vergonha. Será que vai estar errado? Não. Aqui eu garanto a vocês que nessas perguntas não tem como ninguém errar. Tá bom? E sim, com essas perguntas, todo mundo vai aprender e a gente vai ver o porquê de cada um. Ok? Então, vai ser um mini simuladozinho sobre geometria. Umas perguntas aí bem intrigantes e que vai fazer vocês refletirem um pouco sobre a nossa disciplina. Aproveito também para dar um outro recado. Na nossa próxima aula, a partir da próxima aula, a gente já vai utilizar os livros. Então, quem ainda não conseguiu pegar os seus livros aí, tenta entrar em contato com a escola para ver como é que vai fazer esse processo todo. Mas, a partir das nossas próximas aulas, já iremos utilizar os conteúdos e capítulos do livro. Tá bom? Já estou com os livros do professor nas mãos, prestes a trabalhar com vocês aí, numa boa, e a gente meter bronca aí nessa geometria bacana. Bacana, né? Ah, no caso de vocês, é a turma do segundo ano. Eu estou tão acostumado com vocês lá no primeiro ano do Instituto Médio que eu já ia falar sobre o Enem seriado para vocês, né? Mas o Enem seriado vai ficar com o pessoal do primeiro ano do Instituto Médio. Vocês vão fazer o Enem tradicional. Tá bom? Vamos lá. Avançando aí o nosso slide. Primeira perguntinha. Qual o nome dessa figura aí abaixo? O que vocês acham aí? qual o nome dessa figura? O que vocês acham? Vocês vão dizer aí, eu vou marcando aqui a maioria. Se todo mundo achar diferente, eu marco também. Qual o nome dessa figura? Circunferência, círculo ou nenhuma das respostas? Qual delas aí? Eu poderia dizer, pode dizer no chat, pode ligar o microfone, pode ficar à vontade. Vamos lá. Começou pelo amigo Cássio. Muito obrigado, Cássio. Coragem mesmo. Círculo, Cássio está dizendo. Vamos lá. Mais alguém concorda? Vitória também, círculo. Cauane também, círculo. Vamos lá. Chuva de resposta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui mesmo eu estou passando por uma tortura. Enquanto vocês aí estão de boa, mas que pena que na transmissão não chega o cheiro para vocês. Mas como vocês sabem, no meu estúdio, eu divido com a cozinha. e o cheiro do almoço que está aqui, não é porque é a minha esposa que está fazendo, não. Mas, meu amigo, eu estou sendo torturado aqui. Eu já disse ao pessoal do colégio, que eu disse, é uma tortura colocar minhas aulas exatamente na hora do almoço. Se caso vocês escutarem eu mastigando por aqui alguma coisa, é porque eu não resisti, está bom? Então, malvadeza. Se o cheiro chegasse até aí, vocês iam ver. Vocês iam ver a malvadeza mesmo. Então, a maioria aí, na verdade, todos aí de forma unânime, marcou círculo. E aí, professor, a gente está certo ou está errado? Na verdade, vocês estão certos para aquilo que vocês aprenderam. Outras pessoas, qualquer um de vocês, poderia também ter marcado circunferência. Porque tudo depende do professor de geometria que vocês tiveram nas séries iniciais. Tá bom? Então, nas séries lá inicial que vocês tiveram, lá no maternalzinho, dependendo do professor que chegou até vocês e apresentou essa figura até vocês, ele teria uma nomenclatura diferente. Alguns queriam chamar de circunferência e outros iam chamar de círculo. Mas, para a nossa infelicidade, nenhuma das respostas seria a resposta correta para a gente. Isso aí, essa figura que está sendo apresentada para vocês, nem é círculo, nem é circunferência. Essa figura, a partir de agora, você já vai colocar na sua cabecinha, vai colocar na sua mente e você vai levar isso para o resto da sua vida. O nome dessa figura é roda. E aí muitos perguntam, mas professor, por que roda? Porque, na história, não existe a descoberta do círculo e da circunferência. Ok? Existe a descoberta da roda. O círculo é esse camarada aqui, no centro, essa parte mais central que representa a superfície. E a circunferência é essa linha, que representa o comprimento da roda. Então, círculo e circunferência são partes da roda. Ok? Vocês viram comigo em matemática fundamental ano passado, quando a gente estava trabalhando esse assunto aí. Aí a gente viu essa diferença entre ambos. Ok? O motivo é claro e típico, totalmente machista, quando esse conteúdo chegou aqui à matemática, até então, antigamente, a matemática era tão machista, não vou dizer a matemática, mas a sociedade brasileira matemática, que quando uma mulher decidia estudar matemática, o pessoal já ficava olhando com outros olhos, já ficava dizendo, ah, essa mulher não tem capacidade, não sei o quê, diminuído por dizer que a disciplina deveria ser somente de homens. E a gente sabe que não, existem mulheres professoras de matemática que são bem melhores do que os homens. Sou bem sincera. Tá bom? Um exemplo mesmo eu tenho aqui em casa minha esposa, linda e maravilhosa na matemática. Então, ficou o serviço completo, além de ter sua beleza natural, teve a beleza com a disciplina, juntou, conectou, estou aqui. Então, somos aí a família dos matemáticos. Não sei o que a minha filha vai ser, mas se ela preferir ir para o ramo da matemática, vai ser um orgulho do papai danado, mas eu não sei qual profissão ela ainda vai seguir. Eu só sei que ela vive brincando com as bonecas sempre dizendo um, dois, nove, dez, quinze, vinte, aí volta para o quatro, para o cinco, eu não sei por que ela conta tanto. Então, não sei. Se for de humanas, óbvio isso, porque aí vai ensinar o papai e a mamãe. Precisamos aprender. Aí não tem aquele ditado que é com os filhos que os pais aprendem. Então, se minha filha seguir uma outra área, ficarei com orgulho do mesmo jeito, porque irei aprender com ela. Mas se ela ficar na mesma área, rapaz, vai ser uma família só de cálculos. Coitado do namorado dela quando vir e chegar na família aí, porque tudo vai ser milimetricamente calculado. como já se diz a história, todo raciocínio lógico. Mas vamos ver. Seja o que Deus quiser aí, Deus é quem sabe o destino de cada um de nós. Então, essa figura tem aí. Um exemplo prático dessa figura? Não, aí ele vai deixar na primeira semana, viu, Tamara? Quando ele vê o assunto aqui, o papo, cálculo vai, cálculo vem pra lá e pra cá, ou ele deixa letras, se ele for muito apaixonado, ou ele deixa a namorada, também vai dizer, não, não dá pra mim não, essa casa tá pesada. Eu agora vou passar um videozinho rápido mostrando a vocês aí, um video pequeno, que na época quando trabalhei com vocês, ou seja, ano passado, não deu pra passar esse video, mas hoje já foi possível, né? A tecnologia já é suficiente. Então, um video curto aí de 10 segundos, 10, 15 segundos, mostrando aí um pouco sobre essa história da descoberta da roda. Tá bom? Vocês confirmam aí pra mim, deixa eu ver, eu acredito que eu não marquei aqui o som, deixa eu só clicar aqui, compartilhar de novo, só pra marcar isso mesmo, pra o áudio chegar. Se o áudio não estiver chegando aí, você marca aí, fala no chat aí, por favor, que o áudio não tá chegando, tá bom? Vai lá! Eu acho que eu já vou. É, amigo, será que nunca ouviu falar em roda? Eu vou lhe mostrar. O gula é redonda. Nunca, nunca, fácil. E lá vai, mas eu freguei insatisfeito. Nunca, fala, depressa demais. Sinto muito, moço. Então você começa a observar que a descoberta da roda foi um marco importante pra nossa história, então no ramo da história, mas em nenhum momento na história tem escrito assim, descoberta da circunferência, descoberta do círculo, não existe, pode procurar aí, pode pesquisar que não existe. Infelizmente foi uma criação brasileira pra evitar o uso do termo roda em sala de aula, porque os homens na época acreditavam que, hoje eu vou dar o assunto da roda. Aí o aluno, como gosta de encurtar as palavras, poderia tirar o nome assunto e dizer, eita, pai, um professor hoje deu a roda. Olha que termo ia ser. Ia ser uma cachorrada. Mas, claro que o tempo mudou. Então se o tempo mudou, nada melhor do que estudar o conteúdo de forma correta. Eu digo isso porque muitos dos meus alunos, esse ano mesmo, eu estou lá do curso matemática do zero, eu tenho cinco alunos que estão concorrendo, eles fizeram o Enem, mas eles não vão concorrer vaga em universidade brasileira. Eles querem passar em universidades no exterior. Um deles quer fazer uso do Enem numa universidade do Canadá, que aceita a nota do Enem, e os outros quatro em universidade de Portugal. E aí eles comentavam que o vestibular de lá, esse ano foi bom porque foi tudo digital, apesar do Enem ter sido feito, mas eles fazem uma provinha. Algumas universidades fazem tipo um testezinho rápido de conhecimento com eles. E foi bom que foi digital, foi bem mais prático, eles não precisaram se deslocar para a universidade. E aí eles viram que questões que envolviam a roda eram faladas normalmente. Então, o pessoal que estava ali voltado mais com preconceito, com aquela coisa toda, iria sair perdendo numa situação como essa. Por isso que eu bato nessa técnica que se os tempos mudaram, então, se o mundo não está mais tão machista assim, a tendência é que queremos diminuir esse mundo machista, então, nada melhor do que falar das aulas os conteúdos com o nome corretamente. Ok? Vai lá, mais uma perguntinha aí para vocês. Digam para mim, já que vocês não podem marcar o X, digam para mim aí qual das duas é um quadrado. Tá bom? Eu vou enumerar porque vocês digitam no chat apenas o número que vocês acham, que é o número 1 e aqui é o número 2. Então, 2 e 1. Digam para mim aí qual dos dois é um quadrado. Vamos lá. Quero ver aí a resposta de vocês. Isso mesmo, Ege. a maioria marcou o número 1. Não está incorreto, não. Está correto também. Ok? E Isis, ela chegou e falou, ela bateu realmente na tecla que eu queria chegar. As duas figuras são a mesma. Eu só tive uma mudança de posição. Virei de lado um pouquinho, mudei uma posição angular. já para você começar a notar a importância desses ângulos. Por quê? No passado, vocês estavam acostumados a ver geometria somente assim. Você acredita que eu já tive alunos que foi o seguinte, aqui um triângulo retângulo nesse formato e o mesmo triângulo retângulo nesse formato aqui. Você acredita que eu já tive alunos que dizem, ei, professor, esse triângulo, eu não sei. Aí, os valores eram esses. Aqui, 3, 4. Aqui, 3, 4. Aí, Zia, pedi a área do triângulo. Aí, Zia, ei, professor, desse triângulo aqui, consigo resolver. Já desse outro, eu não consigo resolver. Por quê? O que o senhor pode me dizer aí? Eu não estou conseguindo achar a altura. Mas é o mesmo triângulo. era só virar a folha. Quando eu mostrava isso aí, eles diziam, oxe, isso pode? Isso pode. É a posição angular. Então, tudo depende de um referencial. Em física, por exemplo, vocês já estão no segundo ano do instrumento, então, vocês vão saber o que eu estou falando agora. Ano passado, eu não podia usar esses termos que você poderia não ter chegado nesse conteúdo. Mas, com o Jeivinho, eu tenho certeza que vocês viram que na física, principalmente em relação à velocidade, à aceleração, ou seja, em relação ao movimento que as partículas ou os objetos poderiam acontecer, eram sempre dependentes de um referencial. Porque, por exemplo, você está dentro de um ônibus, o ônibus está em movimento. Para quem está fora, ele pode olhar você dentro do ônibus como se estivesse parado, se ele tiver você como referencial. Entendeu? E por aí vai. Para você que está dentro do ônibus, você vai ver aquela pessoa que está fora em movimento e mesmo a pessoa estando parada. Então, tudo depende do referencial. A mesma coisa é aqui. O nosso referencial aqui é a posição angular. O nosso cérebro é acostumado a ficar vendo somente nesse formato. De uma hora para a outra, o nosso cérebro vai ter que se acostumar a um novo formato, a uma nova forma. é aquele exemplo que a gente viu no videozinho do Chaves ontem, que ele olhou no quadro negro, viu lá a roda desenhada e comparou com o colega o Ionha. Para muitos, isso pode ser não, é bullying, aquela coisa toda, não deixa de ser um bullying, mas a ideia dele era referenciar as curvas. Se ele viu um objeto curvo, viu que o coleguinha também tinha um formato curvo similar e comparou na cabecinha dele ali naquele momento. Então a gente começa a observar que a posição angular tem importância na geometria. Principalmente vocês no segundo âmbito médio que vocês vão dar entrada ao mundo da geometria que é o mundo espacial. Então é o mundo que vai diferenciar perguntas como essa aí. Qual é a diferença entre essas imagens? O que vocês acham aí? Qual a diferença tem entre essas imagens? Alguém julga um palpite aí? Precisa todos falar não. Basta um comentário aí. O primeiro comentário eu já faço comentário em cima disso. A primeira é 3D. Consequentemente a segunda é 2D. Vixe que defeito. Então temos aí a segunda 2D. Isso mesmo. uma tem três dimensões e a outra tem duas dimensões. Para a nossa infelicidade os nossos olhos não enxergam essas dimensões aí. A gente sabe que é essas dimensões. Mas a gente só enxerga uma dimensão a menos. Por exemplo, a figura 2D você só enxerga uma dimensão. Na figura 3D você enxerga duas dimensões. Ah, professor, e como é que eu assisto filme 3D lá no cinema? Veja que para todo filme 3D lá no cinema você precisa de um acessório, né? Você precisa usar um óculos. Professor, e para que serve aquele óculos? Para corrigir a nossa visão a enxergar uma dimensão a mais. Enxergar realmente 3D. Tá bom? E aí como é que ele corrige? Ele duplica aquela imagem que está tendo no quadro lá que você está no quadro, não, na tela. Você está vendo o seu olho ao vivo ver 2D, então ele dobra para aquela imagem ficar 4D para quando o seu olho bater no óculos só enxergar 3D. E aí enxerga uma dimensão a menos porque já foi provado cientificamente que nosso olho só enxerga uma dimensão a menos. E aí na tecnologia é essa. Já existem algumas televisões que já vêm com essa lente dos óculos 3D embutida nelas. Ou seja, na própria tela já tem uma lente que já dá a ideia do 3D e você consegue a olho nu ver os objetos ali em 3D numa boa. Já existem cinemas também que já estão se adaptando e fazendo isso na tela. Colocar uma grande tela 3D em frente sem precisar colocar os óculos para o pessoal até porque a gente sabe devido à pandemia então tem contato com óculos apenas a deshigienizar aquela coisa toda mais se tem um contato e com a tela lá grande ninguém tem contato com objeto nenhum que pode assistir um filme tranquilamente. É a nova era da tecnologia. Por aí afora tem algumas cabines que dizem assim vem assistir um filme 6D. Tudo mentira, viu minha gente? Tudo mentira, não existe essas dimensões aí 6D. Assim, existe, mas não foram descobertas pelo homem e na minha opinião quando essas outras dimensões forem descobertas acredito que nem estaremos aqui e acredito que a espécie humana já terá uma evolução maior porque o ser humano eu acho na minha opinião o ser humano hoje atualmente ele não tem ainda uma autorização divina para chegar tão longe a chegar a viajar entre uma dimensão e outra isso aí são dimensões que só der por isso que o pessoal fala alguns comentam independente de religião ou não mas alguns comentam não do outro lado da vida tem a questão do paraíso não custa nada dizer saber que esse espaço esse mundo não seja uma outra dimensão o próprio físico Steven Hall que fez o filme fez a teoria que deu para desenvolver o filme interestelar quem já assistiu sabe-se que existem várias dimensões no nosso mundo principalmente no espaço-tempo até agora no momento só conhecemos até a terceira dimensão isso que o nosso olho enxerga sempre na dimensão a menos ok e aí qual dos objetos abaixo é um prisma quem poderia me dizer qual desses objetos aí é um prisma vou enumerar aqui tá bom número um número dois né então número um isso mesmo isso é um prisma mas esse cilindro aqui também é um prisma só que é um prisma circular ou curvo né eu vou voltar assim prisma curvo pronto ok mas não deixa de ser um prisma também ok estamos aí professor o senhor vai provar isso para a gente sim durante as nossas aulas quando a gente chegar na geometria espacial eu vou provar tudo isso para você e provar o seguinte que todas as fórmulas do prisma tradicional se aplicam prisma curvo ok então isso vai ser uma redução de quase 60% de necessidade de decorar fórmulas novas na cabecinha de vocês aí eu já vou responder para vocês até pela questão do tempo mas ó temos aqui uma pirâmide tradicional e temos aqui uma pirâmide de base circular então as duas ambas são pirâmides apesar do pessoal chamar de cone aquela coisa toda mas não deixa de ser uma pirâmide isso na minha opinião e na opinião da maioria dos geômatras euclidianos tá bom minha gente porque existe dois tipos de geômatra o geômatra não euclidiano que não segue as teorias de euclides e aí vai estudar outras geometrias eu não sei quais professores anteriores no ensino fundamental vocês tiveram de geometria eu não conheço o tipo de geometria deles mas eu só sei que ano passado vocês tiveram a honra eita ela vai me empolgar na verdade eu tive a honra de poder proporcionar a vocês um pouco da geometria euclidiana infelizmente nós fomos forçados a fazer um ensino médio ou seja um primeiro ano do ensino médio a ver o conteúdo de trigonometria apenas mastigado todo foi importante trouxe ou foi principalmente quando a gente chegar no assunto de pirâmide você vai ver que tudo que você aprendeu de trigonometria foi de grande importância então tivemos esse momento de ver essa parte da geometria dessa vez no segundo ano vocês vão ver a geometria euclidiana junto comigo inclusive formas próprias especialmente criadas para vocês avançando aí agora você sabia que todo objeto seja ele geométrico ou não mas ele pode ser dividido geometricamente e a única figura que divide todo o objeto sem sobrar nenhum espaço inclusive até o corpo humano e não sobe espaço nenhum seja curva ou não é o triângulo essa figura ela é magnífica por isso que vocês estudaram ano passado vocês viram o quanto o triângulo é importante que existe uma disciplina só para ele que é a trigonometria se tiver uma disciplina só para o triângulo então vocês puderam observar que a importância dele desse formato geométrico então ele divide qualquer coisa aí um aluno em uma das minhas aulas chegou e perguntou duvido professor quero ver ele dividir uma circunferência uma roda aí eu deixei ele refletindo quando se compra uma pizza que divide lá as suas fatias que formato tem aquela fatia aí eu deixo essa mesma pergunta para vocês refletirem o formato da fatia da pizza para se dividir tudo certinho sem salvar nenhum pedaço é um formato indiscutível como se diz a história só para vocês pensarem e saberem que realmente o triângulo divide tudo e aí no resumo eu pergunto a vocês digita aí no chat qual a importância para vocês dos ângulos qual a importância dos ângulos o que vocês acham aí quem arrisca vai ajudar a responder para a gente qual é a importância dos ângulos na sua opinião qual é essa importância a gente tem a importância com os ângulos qual será ninguém quer arriscar eu vou ajudar os ângulos eles têm grande importância no ramo da geometria porque pelo que vimos dependendo da forma que a gente vê os ângulos dependendo da forma que a gente vê a figura geométrica eles vão representar situações diferentes vou mostrar a vocês algumas delas no cotidiano vou mostrar a vocês o quanto a posição angular ela apresenta veja duas imagens aí que são o mesmo desenho só que em ângulos diferentes você veja que dependendo do ângulo que você vê você está vendo de forma diferente esse ângulo vou ampliar aí para vocês verem melhor isso aí é um desenho pintado no chão Isis aí pode até me ajudar que gosta bastante do desenho então isso é um desenho pintado no chão totalmente 2D veja que ele está todo plano pintado no chão mas quando se muda a posição angular ao qual a gente está vendo esse desenho a forma angular que a gente vê olha como o desenho fica sendo mostrado até parece de verdade que tem realmente uma piscina que o cara está podendo entrar ali com uma coca-cola entendeu então tudo isso depende da posição angular como isso falou por conta da sombra e essa sombra que você falou aí Isis é o que a gente chama de projeção tá bom essa sombra que você falou é a projeção e essa projeção se remete ao a posição angular que a gente faz claro não as cores eu nem comento aí porque realmente as cores vão influenciar de forma geral então nem comento sobre as cores porque eu sei que vai dar realmente uma influência enorme mas pra você ter ideia todos esses desenhos desse cara aí é feito com giz de cera ele faz esse desenho eu tenho mais alguns desenhos aqui dele ele fez nas ruas por aí então ele pintou aí no chão tudo bonitinho mas quando você muda a posição angular você já vê a imagem de outra forma diferente ou seja é uma figura que ela está 100% 2D mas quando você muda a posição angular qual você está vendo ela se transforma em 3D dá uma dimensão a mais devido a essa posição angular vou te mostrar outras ele fez uma espécie como se tivesse feito um buraco no chão com areia do chão fez a coisa mas tudo isso é pintar no chão em 2D mas a forma com que é vista ele colocou uma câmera simulando a posição de quem está vindo nessa posição angular e aí a pessoa ia ver desse formato tem mais exemplo e aí vê esse outro exemplo engraçado na verdade essa imagem é um cavalo ou é um sapo o que vocês acham é um cavalo ou um sapo a imagem é a mesma a mesma imagem eu quero saber se o cara quando desenhou isso aí ele queria desenhar um cavalo ou um sapo Isis aí que é a nossa perita em desenho então ela pode responder melhor para a gente o que o cara queria desenhar era um cavalo ou um sapo ou nenhum dos dois não é os dois não é na verdade foi intencional ele fez o formato e o rosto isso veja posição angular nessa posição é um sapo nessa posição aqui é um cavalo então veja que a posição angular influencia ele poderia ter feito outros traços aí também e que se mudasse uma outra posição a gente teria um outro formato um outro objeto isso tudo é possível alguns chamam na física isso de ilusão de óptica tá bom eu não considero 100% ilusão de óptica eu considero realmente uma posição angular sendo diferenciada ali você trabalhar ali no ramo da geometria beleza eu sei que eu passei um minutinho da nossa aula rapidinho eu já vou liberar vocês bom então dentro dessa posição angular existe a proporção geométrica para que esses desenhos aí eles fiquem lindos bonitos né então existe a proporção geométrica e a proporção geométrica pode ser trabalhada através dessa malha geométrica bom e aí a proporção geométrica é dada por figuras semelhantes essas figuras semelhantes como a gente está vendo aí a redução geometricamente desiguais e ampliação posso reduzir ampliar ou deixar igual bom e aí os exemplos temos triângulos semelhantes temos mapas que podem ser semelhantes em escalas diferentes temos desenhos aí né em homenagem a nossa amiga Isis aí um desenho grandão e a gente faz a redução dele numa malha menor da mesma posição né e agora nada melhor do que a gente construir como é que se faz uma construção dessa né então como é que a gente chega e faz essa construção aí e a gente faz essa construção geométrica aí numa boa então a gente aqui só é contar as posições você altura e você conta aqui deixa eu contar pra vocês você vê quantos quadradinhos tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove então tem nove quadradinhos na altura aqui já tem três ou seja foi três vezes menor aí no comprimento você vai pegar do primeiro quadradinho da pontinha um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze e aqui a gente teve um dois três quatro cinco como foi proporcional também na largura foi cinco foi três vezes menor e na altura também três vezes menor então você pode trabalhar dessa forma aí numa boa pra fazer as construções geométricas com isso eu vou passar atividadezinha pra vocês tá bom tem outro exemplo aí de construção geométrica vocês depois podem rever esse vídeo aí vai ver e contar bota pausa no vídeo e conta aí pra ver como foi feita essa construção e a atividade de vocês vai ser exatamente o seguinte né vocês vão entrar no espaço do aluno a senha vocês já sabem no espaço do aluno vai ter uma atividade com duas questões uma questão pra vocês fazer essa ideia de redução de desenhos desses desenhozinhos da malha geométrica e uma questão pra vocês fazer um resumo de um vídeo tá bom o vídeo tá lá o link tudinho direitinho você vai fazer um resumo esse resumo tem que conter no mínimo 15 linhas beleza no mínimo 15 linhas tira a foto lá no ambiente mesmo você consegue enviar pra mim as atividades qualquer dúvida você fala comigo no privado que eu oriento vocês melhor por lá ok então agradeço a vocês de coração pela oportunidade que me deram que Deus nos abençoe imensamente obrigado pela atenção e até a próxima tchau tchau olha pra quando esse exercício aí essa atividade você vai entregar até de hoje a oito tá bom é um carnaval inteiro aí pra fazer é porque eu vou viajar é pra tipo pra sexta né é sexta isso e hoje a oito ah beleza tchau 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 Obrigado.